Certo, vamos aprender agora como é que tira esse modelo aqui de velocímetro para a gente colocar o velocímetro para mostrar a quilometragem digital, certo? Você vem aqui nas configurações, lembrando apertando esse botão aqui aperta e segura para entrar na configuração vem aqui em tipo de medidor, aperta e segura e a bota aqui na opção digital sendo assim, o velocímetro passa a ser mostrado aqui nessa parte de cima mesmo que você mexa nas outras opções aí do seu computador de bordo Beleza? Gostou dessa dica? Se inscreve no nosso canal deixe seu like e comenta aí embaixo qual o próximo vídeo que vocês querem ver por aqui